MÚSICA 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 Está querendo justiça, trabalho e pão Arraiz, 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 arraiz A grande vitória do sertão até o céu Arraiz, 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 arraiz A grande vitória do sertão até o céu Vamos juntos governar, deixa o ódio pra quem tem A tristeza está caduca e a liberdade faz a flor O povo de Pernambuco terá seu governador Viva Marco, viva Massa, viva eu, viva você E viva o Freire, viva Freire, viva o PMDB A parte traz os sinais de lutador Vem sem medo, vantou, mas está voltando Mais uma vez o povão é vencedor É seu governador que está voltando Traz esse voto do sertão e do casco Nosso povo lindo pode mais voltar no mais capaz Volta em Miguel Arraiz Ele está voltando Música 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 Música